Olha o tamanho dessa sucuri, cara Olha aqui Eu não sei, cara Olha o tamanho disso aqui, cara O que ela tá comendo aí? Tá com uma presa Uma raposa? Será que é uma raposinha? Lembrando que esse vídeo foi postado pelos glebeiros, tá? Sei lá o que é isso, cara Olha o tamanho disso Eu tô curioso, eu quero ver isso aí O que é isso aqui? Raposa? Eu acho que é, né? Olha o tamanho dessa sucuri, cara Passa todo dia aqui e não vê ela, Guilherme Que perigo, né, bicho? Meu Deus do céu, gente, mas é grande, cara Ela tá engolindo, cara, presa, cara Eita, susto da pomba Até que enfim Hoje nós vimos o couro da bicha Agora a bichona mesmo Olha Agora eu não tô sabendo que bicho que é esse, cara Cachorro do mato, será? Meu irmão, se não é um cachorro É um cachorro do mato Então rápido, tá vendo? Mostra mais de perto aí pra gente ver Que perigo, né? Passa aqui todo dia, Guilherme Todo dia Ó, o seu cúrido é o quê? Uns cinco metros? Ah, acho que dá pra mais, hein? Eles nunca me convidaram pra ir pescar com eles, cara Olha a boca dela de engolindo, bicho Então, cê é louco, cara Cara, sabia que tinha algum... Nós sentimos um cheiro estranho, não foi, Guilherme? Foi Cheiro doce Cheiro doce? De perfume, falei que não, tem alguma coisa errada, Guilherme Aí nós dá um passo Graças a Deus que ela pegou esse trem Graças a Deus que ela pegou isso aqui Não nós Nós pescando todo dia dentro da água Olha o tamanho da bichona Olha É só ficar comia, hein, cara Olha Não dá pra saber o tamanho Porque aqui é fundo, né, Guilherme? É Dá o quê? Ali é onde ela tá Ela tá Tá uma da calda Uma raposa, né, Guilherme? Aparentemente é Você viu que a outra correu ali? Ela catou uma raposa, doido Ó Ela tá matando ainda Olha o resto da raposa aqui, ó Vem aqui, ó Ela já matou, já Tô vendo a boca dela, não Ela tá grudando, né? Ela deve tá mordida Ela deve tá sonhando Ela tá no momento de constrição Olha, gente Ela catou E nós passa aqui Guilherme, você passou aqui nesse lugar hoje, cara Deve passar aqui de novo Nesse corredorzinho aqui, ó Você nem viu ela, né, de novo, né? Ó, gente, olha os pauzinhos de passar aqui, ó O lugar que nós passamos todo dia Pra pescar aqui em Batugouça é nesse lugar E ela tava marcando Hoje a raposa passou aqui, ó Ela pegou, ó Caraca Olha o perigo, cara Meu E o bicho é grande, né? É Olha o tamanho dessa sucuri, cara Nós vemos um couro de uma bem grande hoje já, né? Aí Aí é a terra dela Não dá nem pra ter a noção do tamanho dela Mas olha a largura desse trem aqui Desse mundo aqui Olha Interessante ela fazer na construção, né? Tá mais de palma da largura Olha a grossura do rabo dela Da cauda Eu acho que ela dá mais de 5 metros Não dá pra ter noção da Olha Tá toda embolada, cara Que louco, mano Que louco, hein? Meu Deus do céu Jesus Cristo Não tem mais nenhuma aqui, não Deixa a bicha fazer seu banquete, né? O rango dela Aí eu ficaria até que terminar, cara Ela precisa comer o bicho dela Vambora Ela tá no habitat dela e nós Não vamos impedir ela, não Mas já vimos a aranha que vocês viram Aqui o lugar é bem perigoso Aqui no Mato Grosso o bagulho é doido Aí, ó Você vai passar, ó Aí o Guilherme passa bem aqui, ó Ela fica camuflada nesses matinhos aqui, ó Aí você olha a bichona lá, ó Essa água deve estar quentinha, será? Eu vou deixar ela aí fazer o seu banquete De boa, sossegada Né, Guilherme? Não, mãe Nós não vamos fazer nada com ela Ela tem que se alimentar Né, Guilherme? Que louco, hein, cara Porque a bicha tá grudada, minha mãe Bicho bonito demais, hein? Ah, dá mais que comer tranquilo Bicha, Guilherme Pra caramba Vambora? Vamos Deixa a bicha comer aí Cavear, que você não tem mais nenhum Nesses cantos aqui, ó Depois dessa você anda ali Olha que susto da pega, mano Peixe O cara fica veiaco Olha lá, bichona lá Grudada lá É, mano Fica trancado Não passa nem sinal de Wi-Fi, velho Coloca o farolete nela, Guilherme Sabe por favor Tu viu que ele tomou um susto danado ali, ó Deixa eu ver isso aqui Que maneiro, cara Olha lá do novo, pertinho Só mais um Olha lá Olha A minha nela lá Ainda nem começou a devorar a raposa Ela acabou de pegar essa raposa aí Cê tá doido O bicho é grande, hein? Tem o tal da sucuri aqui, hein? Cabei de crer, hein? É um lugar que tem muito bicho Cê tá doido É Vamos embora Que Mato Grosso já deu o que tinha que dar, né, Guilherme? Cara, parabéns pelo registro Se inscrevam lá no canal dos Glebeiros Adoro eles Pena que nunca me chamaram pra pescar Bom, tu viu que o cara ficou doido ali, né? Passou um peixe Ele logo se assustou Qualquer um Seja sincero Você também se assustaria Até me assustaria Porque não é bom ficar de bobeira Mas sucuri não é o problema deles lá Quero lembrar que sucuris É sobre registro oficial Não tem Sobre registro oficial Sucuris que atacaram e devoraram os seres humanos Oficial, não Quer dizer Esse sucuri que já morreu pessoas, etc Mas tudo de uma forma de reação Não de predação Que é coisa diferente Porém, cara Cê tá falando de Mato Grosso E não são as sucuris Que vão ser o seu medo Cê tá falando aí de Várias serpentes peçonhentas Que tão pelo caminho E essas sim Cê tem que tomar muito cuidado Que é o que pode levar uma pessoa a óbito Não é uma grande sucuri Agora eu quero lembrar o seguinte Esses caras foram pescar lá Respeitaram o animal Não interviram E trouxeram um vídeo maravilhoso Então fica aqui Todo respeito Todo carinho E meus parabéns Aqui do canal Do Biólogo Henrique Eu desejo de coração Que vocês tenham muito sucesso No canal de vocês No trabalho de vocês E se inscrevam lá Por favor, galera E se inscrevam lá 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 Obrigado.